Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e vou continuar com jogos comentando partidas de OICS, Outer Reality, essas coisas Esse aqui é o Top 32, se eu não me engano, do OICS Vegas Eu não vi os jogos, então pra mim é como se fosse ao vivo Então eu vou comentar conforme as coisas forem acontecendo, se eu precisar o pauso E é mais ou menos isso, eu nem sei que match é, eu não sei nem quais são os decks E eu tirei o som original pra, eu não ouvi o que os caras tão falando e eu fazer o meu próprio comentário Então, é o Jake Finney, que é conhecido com Cosmos e Contra Monarca, né, sem Astradec Que é como eles denominaram E esse é o Top 32 do torneio Então, o amigão aí, acredito que ele... ah, foi Rison, é porque cortou a tela Ele deu Rison e o cara deve ter falado alguma coisa que não foi um E aí entrou, depois ele baixou um Tincan E vai buscar duas cartas aí O que é bem interessante pro Cosmos Um jeito decente de começar Infelizmente, pro Cosmos ele não abriu com nenhuma trap Assim, não necessariamente ele não tem defesa Mas ele não tem nenhuma trap Eu não sei dizer se... Vai ser umas cartas na mão dele Porque eu ainda não vi quais eram as cartas Se apareceu ali eu não reparei Então, foi o Eclipse pra mão E agora ele vai fazer o outro Tincan Então, tem um Destroyer e um Sleep Rider no Brave É... Ele provavelmente vai pegar bichos bons de novo Sleep Outro Destroyer E provavelmente 4Runner E... Imagino que sejam esses 3 Ou ele vai pegar o 1900 Que não morre Mas eu imagino que seja o 4Runner Ah, o Cosmotal é verdade Esqueci que ele pode pegar Mágica Então, não faz sentido ele pegar o Cosmotal O único problema dele ter dois Tincans no campo É que... Ele não... Ele perde um dos dois em batalhas Um deles se transforma em alguém E o outro não Porque ele não tem como fazer os dois efeitos no mesmo turno Então, foi o Cosmotal pra mão Então, ele pegou o Cosmotal e o Eclipser Eclips... Calma o nome dessa porra Eclipser E eu acho bem complicado pro Cosmo Eu já tô vendo o Stormforth aqui na mão do Monarca E Stormforth igual a desespero completo É... O Monarca fodeu É assim Quando eu tô jogando contra o Monarca O cara dessa carta fala Cara, acho que você precisa de um jogo enorme Essa carta é doente mental Então... Eu acho que o nosso amigo Jake Finney aí Deve estar sentindo o mesmo sentimento de angústia e desespero Que todo mundo sente quando o cara dá um... Um Destiny Draw que compra duas cartas E... Busca qualquer carta do seu deck depois disso Então, ele vai fazer exatamente isso Vai buscar... Alguma carta à mão do cara Que eu tô vendo aqui do lado É Tenacity Stormforth Twin Twister Redhead E Erebus Então... Se ele quiser Ele pode baixar o Erebus, né? Dando campo Tem campo... Tem campo? Tem... Não, calma É, ele pode buscar o campo Ele vai buscar o Return Ele deve dar Tenacity Buscar o campo É... Basicamente que... O provavelmente que deve acontecer Ele vai dar Tenacity Buscar o campo Imagino, né? Na verdade ele tem até o Headlayer Pra fazer Ele tipo... É, ele tem muita coisa pra fazer O que ele pode fazer aí É fazer o Headlayer Bater nos Ustincans Pra evitar um possível Destroyer Na mão Porque tem dois Destroyers no Grave Mas não necessariamente Significa Significa Que... Não tem Destroyer na mão Então o que ele pode fazer É fazer o Headlayer Bater em um... Mas se bem que ele pode deixar morrer É... É complexo Eu acho que ele vai fazer o Headlayer Independente do que eu tô falando E aí ele pode dar Tenacity Mostrando o Erebus e... Pegando o campo Mas o campo não é muito bom Contra Cosmo Então ele não se sente Muito inclinado A pegar o campo O campo seria mais pra... É, vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai dar Storm Ele vai dar Tenacity Pois é Eu acho que... Eu acho que ele vai pegar o campo aí E... Vai dar Storm E tributar um do cara E dar Erebus E embaralhar um do cara E aí o cara fica enrolado Porque... Exatamente o que vai acontecer E o cara fica meio enrolado Porque ele não... Como nem o Erebus Nem o Storm For a fase em alvo Ele meio que não tem como Dar os efeitos dos pilotos Pra poder fugir Porque ou ele deixa o piloto morrer Ou ele faz o efeito do piloto E... Traz alguém E esse alguém morre pro Storm E basicamente quando você tá jogando Você tem que deixar tudo acontecer Você simplesmente aceita Pra perder as duas cartas O que é ridículo, tá ligado? Porque tributou E agora ele vai fazer o efeito E ele... Se ele quiser Ele embaralha o Tincão E o cara não pode nem dar resposta Porque ele teria que dar resposta agora Antes do... E tinha o efeito do Erebus Porque o Erebus não faz algo Ou seja Esse jogo tá praticamente perdido É... Eu acho a match de Cosmo Horrenda contra o Monarca Horrenda, horrenda E basicamente pelas cartas Que vocês acabaram de ver O Erebus é insano Contra o Monarca Contra o Monarca não O que que eu falei? A match de Cosmo Horrível contra o Monarca Por essas cartas Erebus é insano Stormfoff é maluco E quando acontece os dois Não tem nem desenrolo Tá ligado? É isso aí que acontece Pelo que eu tô entendendo Ele vai tirar o Madamon Que é um pouco curioso Por que que ele quer tirar o Madamon? Hum... Tô querendo entender mais ou menos Por que que ele quer tirar o Madamon Ele poderia embaralhar o Tincão Será que eu tô falando alguma besteira? Porque ele poderia ter embaralhado o Tincão Como ele não fez o efeito Do Tincão no Summon Do Amiguinho E bater é meio idiota Porque agora ele vai bater Vai virar o de 3.000 A não ser que ele tenha embaralhado Da mão Porque ele sabe o de 3.000 Tá Eu acho que isso foi errado Ah tá Ele pode bater mais forte Faz sentido É... Eu esqueci o efeito do campo Dessa porra aí Tá, tudo bem É assim Se o O Cosmo Tivesse o último Destroyer na mão O que era improvável Porque Dois Destroyers estavam no grave Devido aos dois efeitos do Tincão Que foram usados anteriormente Então Se Ele tivesse o terceiro Destroyer Que seria uma carta desconhecida Na mão do Do Cosmo Ah ele Isso aí poderia dar uma bugada Porque ele ia pegar o Ele ia fazer Tincão Destroyer E matar o Amiguinho E aí o bicho ia viver Como era justamente o Eclipser É... Ele podia matar em batalha O que faz sentido Então tudo bem É... Embaralhar da mão Era melhor mesmo Porque existe a possibilidade até De ele embaralhar o próprio Eclipser E o cara não tem nada Pra... Pra... Então Com isso em mente Imagino que tenha sido Melhor mesmo Embaralhar uma da mão E é mais ou menos isso Eu comentei no meu vídeo Profile lá Eu falei um pouco sobre o Monarca O cara tem uma carta muito, muito boa Que é o Dark Hole É basicamente o que ele precisa Ele comprou o Teleport no Pistarte Então Tem uma melhorada boa Aí no nível de Poder da mão dele Vamos botar assim Porque Ele basicamente Assim Não necessariamente Ele precisa do Dark Hole Porque ele não tá bugado Por causa do campo Mas eu não vejo outro spot Muito melhor do que esse Pra dar um Dark Hole É... A mão dele é... Tem Eclipser? Outra? Essa mão tá atualizada? Ele usa dois Eclipser? Eu acho improvável isso Não É Destrói O cara que botou errado Então a mão do cara É Destrói a Dark Hole Ele pode montar um Teleport A Jack Eu quase certeza que ele vai usar Um Dark Hole Principalmente por ele ter Um High Jack Também É bem provável Que ele use o Dark Hole Agora apesar dele não precisar Porque ele poderia Dar um Cosmo Pegar algum piloto Fazer o piloto Destrói Abater E... Dar Teleport Mas dando o Dark Hole Fica bem mais Mais forte A jogada dele Então ele vai fazer isso Dark Hole e High Jack São uma das Grandes cartas Contra Cosmo Inclusive por isso Que eu usei cinco Dark Hole No meu deck Entre Dark Hole High Jacks e Windows Seelings Justamente por esses cenários Como vocês acabaram de ver Normalmente quando acontece O que aconteceu no turno 2 No turno 2 do jogo Que é o turno 1 do Monarca Nesse game aí Você tem uma resposta no turno 3 Via Dark Hole Alguma carta nesse sentido É basicamente É o que você mais quer Você fala Caraca O que eu preciso aqui É um Dark Hole Então ele vai dar O Cosmo Town E vai pegar O Tincan Provavelmente Acho que não tem outra carta Removida E o problema É que ele não consegue Fazer o ataque Da Farm Girl Passar A única maneira De isso acontecer É se ele Por exemplo Ele fizer Tincan Fizer o efeito Trazer o Destroy Bater o Destroy E o cara Por algum motivo Idiota Fazer o efeito É Usar o efeito Da Prime do Grave Pra defender 3 mil de dano E aí ele vai bater No coisa Vai dar teleport O que seria muito errado Caso o Monarca Fizesse isso É muito melhor Ele tomar 3 mil de dano E defender De um possível teleport Isso é uma coisa Que as vezes As pessoas Nem pensam muito Por exemplo Elas pensam que Justifica você Dar um Prime Pra defender 3 mil de dano Nessa jogada hipotética Que eu tô falando aqui Mas muitas vezes É melhor você simplesmente Não fazer nada disso Tipo Tomar a porrada Aceitar o Choro Por causa do teleport Essa merda Tem ataque? Eu nem sei Esse bicho tem ataque? Ele tá sacanagem Deve ter 100 de ataque Sei lá Eu nem sabia Que o Chinkan tinha ataque Não Tem 0 Ele atacou Violentamente Com o Chinkan Parece uma boa jogada E o cara está pensando O ataque do Chinkan Realmente é uma jogada Onde é necessário Que você pense Bastante sobre As suas possibilidades E aí ele deu teleport E aí Eu não sei Se eu gosto muito disso Deixa eu pensar Porque se ele trouxer Farm Girl Não, eu até entendo Ele vai trazer Farm Girl Vai forçar o Prime E aí O cara vai dar o Prime Ele vai bater o Farm Girl O cara vai dar Prime Aí ele vai ter que dar o Destroyer Da mão dele Matando o O Prime Batendo com 3 mil Sobrou o High Jack E o que que foi a outra Nem me lembro qual é a última Na mão dele É Cosmotons Era High Jack E o Destroyer Só são essas duas Ele é quase obrigado A dar o Prime Ele não tem como Deixar a puta da Farm Girl Atacar Basicamente Cara Não pode atacar Não tem como Na verdade A decisão é quem Ele vai remover Nem se ele vai fazer o Prime Então Fez Ele vai Ah Entendi Então a puta da Farm Girl Vai continuar atacando Ele preferiu É porque tinha duas opções Ele Perdia o O efeito Da Farm Girl Removendo ela mesmo Mas mantendo Tincando Mas na verdade O que ele fez É melhor Porque ele pode dar Se bem que ele não tem Mais Destroyers Porque o ideal Seria ele conseguir Terminar esse turno Com o Tim Kahn Mas eu acho que agora Ele vai acabar pegando O Cosmojo Com essa Farm Girl E vai aceitar Perder ela Para a End Phase O que é uma situação Ainda bem constrangedora Porque O Cosmojo Se defende Porcamente Basicamente O Monarca Tem acesso a todas as cartas Todos os turnos Então Basta ele conseguir Alinhar um Stormforth Com o Monarca Na mão Que se destrói É devidamente ignorado Eu não sei que carta Ele pegou Não dá pra ver daqui Porque eles acham Muito mais importante Filmar a orelha Dos jogadores Ele pegou o Cosmojo Então Provavelmente Vai acontecer isso Ele basicamente Meio que Tim Pegou o Cosmojo Ele vai aceitar Perder a Farmigão Outra opção seria Ele não perder a Farmigão E Quer dizer Perder a Farmigão Mas removendo E manter o Tim Kahn Mas eu acho que Nas duas opções Ele estava fugido Do mesmo jeito Porque basicamente Vai acontecer o turno que vem Eu imagino Que seja alguma jogada No estilo de A Farmigão Não foi no Telecorte Ah tá Então foi removido E basicamente Vai acontecer agora Ele dá algum jeito De dar a Monarca E ter Stormforth E ter um Monarca Ao mesmo tempo E tipo Foda-se Seu Cosmojo O máximo que ele pode fazer Com esse Cosmojo É destruir duas cartas Uma com o Sleep Rider E uma com o próprio Cosmojo Remover uma com o Cosmojo E outra com o Sleep Rider Mas é isso Sabe E se ele der Stormforth Ele meio que Tem que dar o Cosmojo Senão ele fica sem nada Ele vai dar o Cosmojo Vai tirar uma carta E a carta que o Destrói Trouxer Vai ser que vai ser tributada Ele deu É o QID É o Eidus Quem é Seria muito bom Se eles Filmassem a mesa De fato Porque aí A gente poderia Acompanhar o jogo Ao invés de Ah muito obrigado Por me ouvirem Então É o Vermelhinho No Reino de Conto É Então quando ele vai pro grave Ele renasce um amigo Mas não pode ser o Vermelho Enfim Ele não faz porra nenhuma Ele é um Saberdragon Nesse momento É Basicamente o Saberdragon O cara tá pensando Nada Porque o cara sabe Que é Cosmojo Basicamente o Monarca Quando chega nesse ponto Quando ele entra Ele pega um negócio Pra mão Falei besteira Quando ele morre Que ele renasce Um troço É Fim né cara Ele consegue dar Eu suponho Que ele consiga dar O que pode acontecer Ele dá Cosmojo No Panteísmo Vamos pensar Talvez a única chance De ligar esse jogo Ele dá Cosmojo No Panteísmo Que é meio bizarro Mas talvez De fato Seja A única possibilidade Se bem que Eu acho que ele sabe Que tem um Ether na mão Cara ele tá muito futivo Tipo a match É muito ruim Basicamente tudo Que você faz É uma merda Sabe É Tá enrolado Tá enrolado Ele tá pensando Tentando Tirar valor Aqui desse Cosmojo Ele pode remover Ele pode remover o Panteísmo Do Grave Mas mesmo assim Sobrou um Ether e um Rota Na mão É cara Fodeu mesmo Porque aí Porque aí Ele pode dar Ele pode dar Rota no ID ID vai trazer o Eidos O Eidos Vai ser tributado Ele vai poder pegar A carta removida Pra mão E Vai ignorar Veementemente Tudo isso Deu um retorno Mas assim Eu nem sei Se isso é certo Se é errado Eu acho que Quase nada Que ele faça Vai fazer diferença Nesse momento Ele pode dar Eu acho que Ele tem como Buscar Storm Porque tem um Storm No Grif Mas tem Tenacist No deck ainda Então ele pode pegar Storm E ganhar um jogo Tipo Não interessa Se ele matar o Domain Ele pode matar o Domain Eu não me lembro Qual que é Ah é o Reject Na mão do Cosmo Então tipo Acabou Na verdade Ele vai dar Esse Panteísmo Imagino né Ele pode dar Tampoteísmo E mostrar Storm Storm Tenacist Acabou Ele sabe disso Tipo Não tem nem por que Continuar E O que É bizarro É que Quase todos os jogos Entre Monarca e Cosmo São assim Eu acho a match De Cosmo Contra Monarca Horrenda Muito ruim Muito muito ruim O Storm Forf é assim É Desesperador Contra Contra Monarca Contra Cosmo Tipo Porque ele pega os pilotos Pega as naves Pega tudo E não dá alvo Não faz porra nenhuma E o Erebos também E você Não consegue ganhar Nem na porrada Porque você não consegue Dotecar por causa do Prime O Prime evita muito De você dotecar É bem difícil Obviamente vão ter momentos Onde O Cosmo consegue Fazer alguma coisa Geralmente quando o Cosmo Consegue ganhar É quando ele começa Bem com o Trap Mas não foi o caso O cara abriu de dois Tincãs aí E o Monarca jogou solto Turno 2 E aí E aí fudeu Porque o Monarca joga solto Um turno já era Se O O Cosmo Tivesse aberto Sei lá Com Com o Vornem Ou alguma coisa Nesse sentido Ficaria muito mais fácil Porque aí ele conseguiria Ter um turno quase solto Para jogar O turno 3 O turno 2 Do próprio Cosmo É É realmente Muito difícil Eu acho Muito difícil Mesmo Então Vamos ver Se o Cosmo Consegue fazer alguma coisa Eu vou tentar Dar uma passada Aqui Para frente Nesse vídeo Eu não sei nem Quando que eu faço isso Pronto Voltou para o jogo É o Game 2 Aparentemente O Cosmo Resolveu começar E deu o Cosmo Tal Se eu não estou enganado Está aparecendo Um Mágico Deflector Na mesa Aqui É uma carta Muito boa Contra Bom A mão do Do Monarca É Return Místico Storm Quantum Eribus Está decente Porque ele consegue Fazer o tributo Com o Storm Tá E o do outro É Cosmotron Call Warning E mais uma Provavelmente Acho que ele embaralhou Uma só Acetou tudo Caralho Tem uma coisa errada Não pode ter Cosmotron na mão Porque senão Ele teria acetado Um Cosmotron Que é impossível Já que tem Um Cosmotron no campo Deve ser Cosmo Hoje o cara escreveu errado Mas que eu fui restrict Ele vai virar Mas que eu fui restrict Agora Ele deu Warning Ele tem que dar Senão ele morre No beatdown Do beat de 2000 Cara A Konami Ela tem algum problema Em mostrar as cartas Que estão sendo jogadas Eu não estou entendendo Por que fica tanto tempo Mostrando o jogo Assim de lado Não faz o menor sentido Aí eu estou tendo Que deduzir O que está acontecendo Enfim Bom Imagino que ele tenha Dado o warning O cara baixou Alguma carta Deve ser a idea Já balançou a cabeça Não é outro Quem era o primeiro ali Eu acho que era o vermelho Também Então eles tinham Dois vermelhos Nossa Que desastre Desastroso E basicamente Perdeu o jogo De novo Sabe Eu acho que Essa partida Mostra bem Quão One-sided Eu acho Que eu imagino Que essa partida É Não imagino Eu acho Mesmo É É difícil Escolher jogar De Cosmo Num formato Onde o Monarca É tão presente Não precisa ser Monarca Superconta Não Monarca Mesmo Tipo A mão desse cara Call Call Eu acho Cosmo Tal Ele vai ter que Embaralhar Essa farm E aplicar O milagre De comprar Um teleporte Ou Tincan E mesmo assim Ele já está Muito pequeno Ele passou Ah não Embaralhou Pois é Ele tem que Basicamente Comprar um teleporte Um Tincan Para poder deixar Os calls dele Vivo Porque caralho Para você ver Ele tem um Restrict Se eu não estou Enganado Setado E E tipo Não importa Ele vai tomar Ataque Ataque Nos life points Dele É isso Vai perder Do jeito mais Mongoloide Possível Que é essa Porra de dois mil Atacando ele O outro cara Não precisa fazer nada Enquanto ele não Tiver sob pressão Ele não precisa fazer nada Ele precisa comprar Teleport Tincan Agora Tipo Now Ou Rizone Acertar Alguma coisa idiota Dessa Porque se isso não acontecer Ele talvez Perca Os deuses do Yu-Gi-Oh Estão do lado Do nosso herói E Era basicamente Era isso Ele tinha Sei lá 35 cartas De um deck E precisava Comprar 6 Provavelmente Provavelmente Só tinha 6 Out Ou o Rizone Se acertasse Então tinha um 8 36 Enfim Se for um monte De call Setado Esse jogo Vai ter uma longevidade Maior Eu ainda acho Que tá bem difícil Mas Por causa do Stormforth Ele vai ter que Desmontar Esse Tincan Transformar Em seja lá Quem for pra mão Felizmente Foi o O Destroy Então estamos Tendo uma streak De coisas positivas Para o Jake Finney Mas Ele vai fazer o negócio Vai matar o Vermelho E tipo Stormforth Alguma coisa Não Tributa essa porra Tudo bem que depois Ele vai ter calls Pra renascer Então Ele talvez consiga Voltar no jogo Por causa disso Mas Ainda acho Bem complicado Mas Assim Com certeza Melhorou bastante Muito Talvez ele até Consiga ganhar o jogo Eu acho que É ainda difícil E tal Ele preferiu Matar o O O Amigão aí Será que ele vai trazer Um Tincan Tá precisando de Leaphide Tincan Imagina que seja Tincan né E botar alguém na mão Porque Eu não sei ao certo Quase acertado Mas eu acho Que é pelo menos Um call Um Restrict Com certeza Então Talvez consiga Esse Restrict Passar batido E matou a 7 Místico Já vimos Um dos melhores Call Coisas positivas Estão acontecendo Para Jake Finney Jake Finney Está no Várias Pô Até que Tá melhorando um pouco Ele jogou bem Assim Dentro da possibilidade Que foi Eu preciso Comprar um Teleport Comprei É Ele tá conseguindo Tirar bastante valor Ele conseguiu Levar um Místico Agora O que foi bem esperto Eu acho Na verdade Porque ele tem um Restrict Que basicamente Não pode ser respondido Então a partir do momento Que ele dá esse Foi bem esperto Isso Eu tenho que admitir Porque se você Dá o Qual o nome dessa carta Que destrói 2300 Não sei A carta de 2300 Que destrói Sleephider Se ele der Sleephider Na carta Que possivelmente Poderia ser Esse Místico Ou Twin Twister Cartas que Fazem o Restrict Não viver E ele basicamente Tá sentado Em cima desse Restrict Esse Restrict Precisa resolver E ficar E tipo Nada acontecer De ruim com ele Ele dá 1 pra 3 De chance E sendo que A outra era call Se ele acertasse O call Seria até bom Porque te daria Esse Tincan Bonito Maravilhoso Então melhorou bastante Confesso Que não esperava Que melhorasse Tão Rapidamente Obviamente Tudo isso aconteceu Porque ele comprou Um dos 6 outs Do deck dele Mas São coisas da vida Que acontecem E agora Vai mais uma Pra mão Como eu tô sentindo Que Deus tá do lado dele Eu acho que esse Destroyer vai pra mão De novo É Vamos ver Não, não foi O Destroyer Foi outra Quem foi? Foi o Firehunter Tá, tá bom Acho que era a pior Dela Acho que até o Sleephider Ele preferia Nessa situação Então melhorou bastante O cara tá Começou a filmar As pessoas De novo É Storm Storm Tem dois Storms Acho que tem um Eidos Storm Storm Eidos Não dá pra ver Esse puto Ficou embaralhando a mão Imagino que seja Algum tributo Porque Ah, Return É Storm ou Return? Então Cadê? É Eidos Red Erebos É Agora ficou esquisito O Dick Jogou bem Esse jogo De verdade Ele teve sorte Em comprar O Teleposta Mas Ele fez o certo Em ir na setada Pra garantir Não garantir Porque o cara Podia ter dado Misco No restrict Mas Se ele não Dá o Sleephider No outro turno Ele ia ser obrigado A virar esse restrict E o cara 100% Ia dar Misco Nela Porque ela tava Face up E ele sabia qual era E aí Era óbvio Agora Quando ele dá O Sleephider Na setada Pra forçar O Misco Ele dá 3 alvos E se Se for call Nem sei Mas se for call Tipo Ele Ganhou o jogo Grado Show Gostei Porque Ele jogou bem Dentro do que Ele podia fazer Ele tem o Cosmotown Que tá pegando a carta É capaz dele até matar Agora Dependendo do que ele comprou Ele ganhou 1.000 de vida Do Firehunter Se for o piloto Ele ganha Dá 23 Mais 28 Mais 30 Dá quanto isso 51 Mais 30 Acabou Se isso for o piloto Acabou E O que é Pô É Maneiro mesmo Porque A mão dele Viu a merda E a mão do cara Viu muito melhor É Talvez Assim Não é mais de Vamos supor Ele Esse O Daniel Ele já tinha É Eu acho que ele não comprou O piloto Ou ele tem call Não ele tem call Ele vai ganhar com call É Talvez O Daniel Gonzalez De Monarca Devesse ter Feito alguma jogada Que ameaçasse Ele dar o Monarca Para o cara Ter que revelar Esse Master Vestrict Mais cedo Para ele poder dar Esse Místico Antes Outra coisa Ele não deveria ter Setado esse Místico Para começar Porque Tipo Setar o Místico Pode se defender De um call Por exemplo Assim Até contra a call Eu acho que faz Algum sentido Você setar o Místico Mas Se ele tivesse Agora eu não lembro Exatamente Quais eram as cartas Da mão dele Mas se ele Tivesse Tivesse feito Alguma jogada Que ameaçasse Que ele ia fazer Um tributo sumo E eu Obviamente O Jake Finney Iia ter que flipar O Master Vestrict Preventivamente Ele ia ser Ele ia poder Saber onde estava O Master Vestrict E garantir Que esse Místico Iria lá Porque a carta Prioridade Para poder ser destruído Nessa match Tira o Master Vestrict Por mais que os calls Sejam perigosos E são No Cosmo Se você está tomando O Master Vestrict Te foda-se os calls Tá ligado Você vai morrer Se você não pode fazer Porra nenhuma É Eu não lembro Exatamente Se a mão dele Possibilitava ele De fazer uma jogada Ofensiva o suficiente A ponto de obrigar O flip Preventivo Do Master Vestrict Antes Mas Saindo Assim Saindo para o Suposto Que era o Monarca E normalmente Monarca tem Monarcas Devia ter Alguma maneira De ameaçar Monarcar a situação É porque eu acho Que ele foi meio passivo É aí que eu quero dizer Entendeu É Um deck como o Cosmo Você ser um pouco passivo Ser passivo Contra o Cosmo Com um deck Como Monarca Que não tem defesa Você não tem defesa Sabe Você pode simplesmente Tomar uma parada E se perder Talvez ele tivesse Como que foi o início Do jogo O cara começou A Sustou 4 Depois de matar A Sustou 4 Aí ele foi Baixou o Red Tomou um Horn Baixou outro Red Pegou o Red E tipo Ele já estava muito na frente Deixou um 4 mil de vida Eu acho que no outro turno Que ele veio Ele tinha que ter feito Com o cara Ele tinha Só 7 cartas na mão Não é possível Que não tinha como Fazer alguma coisa Assim Talvez Não tivesse Mas assim Eu acho improvável Sei lá Porque aí É isso que eu falei Ele teria flipado O Restrict antes Ele teria visto Onde estava o Restrict antes E garantiria Que se Miss Que eu fosse lá E nada Essas coisas horríveis Não teriam acontecido Correto? Correto Ai meu Deus Pulei demais Pronto Espero que esteja no jogo certo Daniel Tem um monte de cartas Já deu da Xinedro Já estou de desespero Deu Panteísme Automaticamente O desespero se instala No meu ser Em mim É aquilo Acho que vou perder Todos os jogos Com o cara da Panteísme Essa carta é completamente Mongoloide Deu Erebos? O que aconteceu? Deu Erebos Buscou Eter Tem Panteísme Fudeu Essa é a definição De fudeu Ainda tem Maxis Storm Puta que pariu Porque agora ele Ai meu Deus Ele vai pegar o Eter Vai jogar Outro Prime Outro Panteísme Você basicamente Fiz um mais três Como você se sente Fazendo mais três Você fez Mais mil Você ainda vai tirar Uma carta da mão do cara E ainda tem uma defesa Cara Eu ouso falar Que o jogo já acabou Eu não consigo ver Nenhuma possibilidade Desse Eu posso queimar a língua Tipo Vai ser feio Mas Caralho É muito difícil Com o Maxi Nossa Já acabou Com essa mão ridícula Que ele tá De Wicked Dark Soul Strike Não dá Assim A única chance Que eu acho que ele teria Era se ele conseguisse Dar alguma cor Tipo Dark Hole Porque assim Ele não consegue dar o ATK É impossível Tem um Prime O Prime Ele possibilita De você dar o ATK Porque é só ele dar o Prime direito Prime na Farm Girl Geralmente No ataque da Farm Girl Então ele já suga um ataque Que Geralmente um ataque Que seria um ataque Que daria o ATK Então tipo O ATK já não dá E já não dá muito mesmo Porque o cara tem Storm e Ether E nada disso Deixa você dar o ATK O cara ainda tem Maxi O cara vai ter que fazer Uma jogada porca aí De fazer a Wicked Witch Tomar Maxi Vai dar o 3000 aí Vai tomar Storm e Ether Vai ficar chorando É foda Porque Como eu falei Eu acho essa match Muito ruim Tipo Teve esse torneio Agora em São Paulo Eu nunca jogaria de Cosme Nesse torneio Não tem como Jogar de Cosme Esse monte de Monarca É muito Você Assim Eu acho que o Cosme Consegue brigar um pouco melhor Contra a Performa Power Nesse torneio aí Que é o ICS Performa Power É um deck muito presente Então Jogar de Cosme aí É mais legal Porque Você não pega tanto Monarca Imagina Estou supondo aqui Agora Jogar contra um monte de Monarca Que nem eu Você tem que fazer Quando você joga aqui no Brasil É completamente desesperador Você consegue ver A desilusão Nos olhos do nosso herói E É isso Segurou 3 mil de dano Se tudo der errado Ele dá storm Agora não dá mais Para dar storm Se ele tivesse teleporte Agora ia passar o dano Tudo bem que está no Max C Mas E É foda Porque por exemplo Esse strike É inútil Esse strike não faz nem nada Você tem uma casa Que não faz nem nada Porque tem um return no campo E O return faz com que Os seus Monarcas Dribbem em strike É assim Para vocês terem uma noção Do que Eu acho que era para o Monarca Ter ganho O outro jogo também Se ele tivesse sido mais ofensivo E E Mesmo que isso Não tenha Não aconteceu O Cosme Teve um pouquinho de sorte Ter comprado um dos seis outs No turno Decisivo No último deles Mas mesmo Tendo comprado o out Se o Monarca Tivesse sido mais ofensivo Não tomaria restrito Que teria virado o jogo Se não tivesse estado Místico também Várias coisas o Monarca Poderia ter feito Para evitar aquela derrota No game 2 E todos os outros jogos Que é o 1 E esse aí o 3 Sinto como se tivesse Um crime acontecendo Porque Chega a ser injusto Só ele não fazer nada De muito bizarro Eu não sei quais são as setadas Eu acho que as setadas São Um strike Mais uma Não me lembra qualquer Então Ele vai fazer tipo tudo Vai Buscar o que ele quiser Tem prime no grave Tem 10 panteismes no grave Parece que ele tem pouca carta na mão Mas na verdade Ele tem mais duas Por causa das cartas do grave E a cada vez que Fizer um tributo O retâneo vai botar Mais um Monarca Que vai fazer ele ter Mais uma jogada Por tutuno E além disso Vai jogar outro panteismo Para o grave Não está Tranquilo Nem favorável Eu estou tentando Ser otimista Aqui para o Cosme Mas Está me dificultando Um pouco a situação Ele não tem nem que pegar Mais direito Ele já tem todas as peças Que ele precisa Qualquer carta Ele botou Sei lá O cara não está nem entendendo Ele vai dar o campo Mas não faz diferença Ele só pegou uma carta a mais Ele nem devia Eu acho que ter dado A não ser que ele tenha Outro panteismo na mão Nem sei se ele tem Mas a não ser que ele tenha Um panteismo na mão Para te cartar Ou setado Sei lá Não Setado é a Storm Ele fez o Prime Vai diminuir Vai ativar o campo Acho que ele está com dois campos Né Eu não sei nem por que Ele pegou outro campo Eu acho que Por que ele fez isso Ele podia deixar o panteismo No grave Não dar essa informação Tipo cara Tipo saber que você tem Dois campos na mão Tudo que o cara Fiz até a cara de tipo Caralho Por que você está pegando Outro campo Você é maluco Aí tipo agora Olha que merda Não tem o que fazer Você é só aceita Cara É só morte horrível E aí Vai tributar Vai fazer o Return Tchalink 2 E aí ele não pode Dar Strike E vai tudo resolver Vai tomar Uma porrada gigante E aí ele vai jogar Mais coisa para o grave O Return Vai buscar outra carta É como eu falei É uma máquina Que quando Funciona É muito difícil Separar O Strike Como vocês podem ver Eu considero uma carta Bem ruim Contra Contra Monarca Não acho muito bom Isso acontece toda hora Esse negócio de Return Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Você consegue dar Strike Decentemente Nos pequenininhos Na verdade Ou Na Ether na mão Quando o cara vai Tentar tirar efeito No teu turno Então assim O Strike não é horrendo Mas Se o intuito For ter uma carta Que nega um sumo O Strike é uma das outras piores Assim Felizmente Quando No meu deck Eu tenho Horn Então o Horn Junto com o Horn Compensa Por isso que muita gente Usa Key O Strap Hole Que é outra carta Que faz isso Quando no deck O cara não pode usar Agora vai botar Outra Ether na mão Com o Storm setado Qual é a possibilidade De esse cara fazer alguma coisa Ele tem que começar No Reject Mas ele não tem mais carta É Cosmotal E outra porra Ele comprou Cosmotal Agora no turno Eu queria saber Qual era a outra Setada dele Eu sei que é um Strike E uma outra Não me lembro Agora Então Basicamente Nessas situações Sempre que você quer Um Dark Hole E um Reject No caso do Cosmo Nem tanto Porque como O Cosmo Não liga muito Para o Domain Não liga quase nada Para o Domain Na realidade Aí tudo bem Mas por exemplo No caso do BA Nessas horas Você sempre quer ter um Dark Hole Tá no tempo Eu acho que Nem isso ajuda Nem Ele comprou o Tincan Ele vai Cara Não era só o Charge Pagou mil Nossa Que dia de graça Cara Tô pensando Pra ver se tem alguma coisa Que ele possa fazer de bom Aqui E aí ele vai dar Vai matar um Mas não tem muito O que fazer Estamos só esperando Jacob Finney Admitir Defeat Clicar no botão No canto inferior Da tela E desistir Porque Eu não consigo ver Nenhuma chance De ganhar esse jogo Com as cartas Que ele tem Ele teria que Embaralhar esse Tincan E Comprar Pot of Grid Aí no Pot of Grid Vim mais dois Pot of Grids E mesmo assim E mesmo assim Eu ainda acho Que ia ser difícil Com mil Quatrocento de vidas Só E se ele comprar Dois Pode No Pot of Grid É cara Não sabe nem o que ele faz Tá ligado Vai matar o Cosmotão Vai pegar um Destroyer pra mão Que fazer o Tincan Eu acho Eu nem sei mais o que ele vai fazer Cara Ele pode fazer algumas coisas Ele pode Cara Ele tem tão pouca vida Que nem vida mais Ele pode pagar direito Matar o Cosmotão Aí é maneiro Porque ele tem outro Cosmotão Na mão Mas assim É aquilo O cara vai Flip Storm Forte É tipo Foda-se Sua jogada De piloto Coisa na mão Se eu Se eu só Toma ela Eu vou até Passar alguns segundos Aqui pra frente Ele pegou O Eclipser Eu acho Deu Cosmotão Vai embaralhar os dois Acho que ele chegou A conclusão Que não tem nada Que ele possa fazer Embaralhou os três Ele pagou vida Embaralhou tudo É Ele realmente Fiz a melhor coisa Que ele poderia fazer Apesar que Eu acho que Não tem muita coisa Que ele possa comprar Ele vai tentar Ele tá no direito De ele de tentar Aí Assim Eu acho que esse Jake Filme Jogou bem Dentro das possibilidades Limitadíssimas Que ele teve É Ele jogou bem Tipo agora Essa jogada aí É Aparentemente É o melhor Que ele poderia fazer Como eu falei Eu falei Com as cartas que ele tem É impossível delinear Ele vai ter que dar Vários para o Fugrid Qual que ele tá fazendo Vai comprar três cartas Completamente diferentes Das que ele tinha antes Entendeu? Porque as cartas que ele tinha antes Não dava pra fazer nada É só olhar pra elas E aí ele comprou E aí ele comprou o Cosmojo Que é dar uma ajudada E aí Não sei Com as outras Acceptou duas Uma é Cosmojo Tenho quase certeza Mas é aqui Início Stormforth Aí o cara vai É um Dark Ele comprou o Eclipse De novo Embaralhou Ele comprou de novo Pelo visto Então E sem contar que ele tem 600 de vida E tá no tempo E eu Não sei se vocês sabem Mas o Cosmo paga bastante vida Pra fazer as coisas Então assim Eu não consigo nem Imaginar como que ele Conseguiria Virar esse jogo No tempo Sem pagar a vida Contra o Monarca Cheio de Prime Cheio de Stormforth E se ele não morrer agora É isso aí É tudo o meu Contra o Cosmo Monarca É isso aí É isso aí Nisso de Stormforth Aí o cara olha As set Procurando a resposta divina Aí fala Não tem nada Acabou Comprou o Restrict Ele deu isso Pelo que eu entendi Ele deu isso No turno Antes de passar Pro próprio turno dele É É mais ou menos isso Eu acho essa match Muito ruim Contra o Cosmo Eu acho que isso Foi um bom jogo Pra exemplificar Obviamente não são Todos os jogos Que são assim É Eu acho que Pro Cosmo Ganhar esse jogo Ele tem que abrir Tipo O Restrict Cara Assim Stormforth Contra o Cosmo Tipo Muito forte E o fato do 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 Monarca Ter acesso A basicamente tudo De repente A não ser que ele brigue Faz com que Essa match Ficar merda Como eu já comentei antes Eu considero o Monarca O deck mais forte De todos Do Yu-Gi-Oh! Hoje Quando ele joga Yu-Gi-Oh! Quando ele não é impedido Por exemplo O game 1 Onde o cara abriu Dois Tinkans E aí o Monarca Jogou solto No turno dele No turno seguinte Pra mim Assim Pra mim o jogo Acabou ali Se o Monarca Joga solto Um turno desse É tipo Parece muito impossível É muito difícil Muito, muito, muito difícil Dá Assim Mas tipo O Cosmo É pior ainda Porque O Monarca Enquanto faz as suas jogadas Ele naturalmente Está tirando as suas coisas Então é Muito complicado E Por isso que eu considero Que No ambiente de Monarcas O Cosmo Não é uma opção muito boa Nesse torneio Eu não estou criticando A escolha do Jake Finney Em escolher Cosmo Porque Eu estou supondo Que nesse torneio Tenha tido muito O Dracopausa Eu acho que foi isso mesmo Porque Principalmente nos Estados Unidos Os americanos Tão uma tendência Muito grande Usar deck de pêndulo Muito, muito, muito Muito maior Do que nos outros Muito maior do que aqui Por exemplo É Aqui tem muito mais Monarca Por N motivos E aí Por exemplo Aqui eu acho Tipo Absurdo Você jogar de Cosmo Sabendo Que vai pegar Três Monarcas Para o torneio Tipo Vai ser três jogos De Pânico Tanto que Eu até vejo Que os Cosmos daqui Usam anti-spell De main death De bagulho desse Sabe De tão merda Que a match é Lá eu não sei Se esse cara fez isso Acho que não Então É mais ou menos isso Espero que vocês tenham gostado Vou tentar gravar mais jogos Até a próxima E valeu Um abraço Tchau